Bora! Olha! Olha! Estamos de volta com o show do esporte. Isso é o William Arão. Marinho. Zagueiro Marinho. Zagueiro... Javier Tanete. Zagueiro lateral. André. Vamos lá. Isolou. Não diga isolou. Arrumou o escanteio. O Marinho chutou, bateu alguém ali do ar, senão arrumou um corner. Cruzamento. Gol! André! Gol! André do... Volvanhampton. Fez o gol aos 19 minutos e 40. Bateu e o goleirão Ailton Cruz aceitou. Dois para o Arsenal, um para o Volvanhampton. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Júnior César, para cima do Marinho. O Bandev está pedindo. Fernando Redondo, olha que ele vai com tudo. Himac, Maneto, tem oundo para o Escanteio. Leymar Neto jogou para o Escanteio. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí depois o senhor está de consola, né mano. Depois o senhor está de consola aí. Concluzamento. Opa, escanteio. Mais um corner para o Arsenal. 20 e 40 agora. Vamos! Arce. Fernando Redondo. Andou longe, tirou de meta. Isolou. Pediu desculpas. O Guilherme está jogando? O Guilherme está jogando. Pega o Ayuton Cruz. Esse Ayuton Cruz não passa segurança em nada. Ele se enrola com coisa fácil. Cruzamento. O Guilherme está jogando. Um, dois, três. Vai, gol! Bola do Wolverhampton. Está acabando. Está acabando. Está acabando o jogo. Ai, 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 ai. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, 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 ai. Vamos lá. Está acabando, gente. Meu Deus. Meu Deus. Que coisa. Que coisa, meu amigo. Que coisa, meu amigo. Olha o Pandemi mal. Muito mal. Vamos lá. Eita! O Pandemi ganhou na direita. Lá vai ele. Ele vai para cima. Perde o gol. Foi muito, foi muito, poder dizer. Muito confiante. Deu ruim. Vamos lá. 23 de... Boiadeiro. 23 de jogo. Neymar Neto. Vamos lá. O Ailton Cruz, ele se enrola a passagem jogando. É um goleiro que tem qualidades, mas é inseguro. Não passa segurança no gol do Arsenal. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Ai, Israel de Fredson. Ai, Fredson derrubou o Arce. O Arce deu aquela... Deu aquela valorizada. O Arce deu aquela valorizada. O Fredson não ia encostar no Arce. Mas o Arce foi esperto. Foi esperto, né? Foi. Usou a cabeça. Arrumou uma volta. Foi. Deu uma valorizada, né? Deu uma valorizada. E aí o Arsenal tem uma falta seu com a boca ou com o Pandev. Que acerta o Frentz. A gente saiu do Frentz e a gente vai abrir agora. Boa! Olha lá. O Iliarão na direita, no meio. Boiadeiro na direita. Acerta o Fernando Redondo. Aí o Tom Cruz deixa eu sair. Escanteio, corner para o Wolverhampton. Quem é que vai? O que é isso? Tiro de meta. Não, não. Não tem explicação isso. Tiro de meta. Javier Zanetti isolou a bola. Schumacher não, né? É o Ailton Cruz mesmo. Olha o Ailton Cruz. Ailton Cruz lança. Eita! André, o autor do gol do Wolverhampton. Esse aí é o experiente. Javier Zanetti jogou no Pedrão. Ô Pedrão. Ô Pedrão. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Tem que melhorar, Pedrão. Tem que melhorar. O jogo continua. Júnior César. Perde a bola para o Neymar Neto. O sucessor do menino Ney. Neymar Neto. Ele cai... Hoje não é o dia dele. Fernando Redondo joga para... Fernando Redondo... Fernando Redondo. É difícil passar por ele, hein? Corner. Meu Deus do céu. O Arce está reclamando ali. Frente sem cobre. Hans Held frente sem cobre lateral. Bateu para o gol. Ah! Ah não! Entrou! Gol! Do Arsenal! Pandev fez o gol que Pelé não fez. E o goleiro bufão estava adiantado. Acabou o jogo. Arsenal 3x1 em cima do... Wolverhampton 3x0, 3x1, 3x1. 3x1 em cima do Wolverhampton. Vamos para o break. Daqui a pouco tem mais um campeão de audiência. E agora. 하죠. Tchau. Tchau.